Alô, ouvintes Band News FM, mais um Denilson deles para falar do São Paulo, São Paulo e Everton, Everton e São Paulo, jogo lá no Chile pela Sul-Americana, o São Paulo fez 45 minutos primeiros, 45 minutos muito ruim, lembrando que o São Paulo foi com o time reserva, o Rogério Ceni tem optado jogar a Sul-Americana com o time reserva, pela primeira vez todos os jogadores que ficaram ali no banco foram jogadores formados na categoria de base, ou seja, em Cotia, isso é um ponto muito positivo para o futuro do São Paulo e falando um pouquinho do jogo, primeiro tempo muito abaixo do esperado, São Paulo não conseguiu desempenhar um bom jogo, tecnicamente até um time melhor do que o Everton, mas o São Paulo dentro de campo não conseguiu prevalecer, fazer prevalecer essa qualidade técnica, o segundo tempo muito parecido, Everton começou a preocupar um pouquinho mais, adiantou um pouquinho mais as suas linhas, tanto é que o Jandrei no final da partida acabou sendo escolhido aí o melhor jogador da partida, não que tenha feito também grandes defesas, mas teve um pouquinho mais de trabalho no segundo tempo. Pela Libertadores, o Fortaleza ficou no empate com o River Plate lá em Fortaleza, um resultado que complica aí a classificação do Fortaleza, vale lembrar e parabenizar a torcida do Fortaleza, que mais uma vez deu show, uma festa muito bonita, mas dentro de campo o Fortaleza fez um primeiro tempo interessante, abriu o placar, uma bela jogada do Lucas Crispim com o Lucas Lima, 1x0 e logo depois aos 17, 15, 16, 17 minutos o River Plate conseguiu fazer o gol de empate e lembrando que no segundo tempo o Kaiser entrou em campo e teve uma penalidade claríssima, prejudicando muito, muitos objetivos do Fortaleza, agora é esperar o que vai acontecer na rodada para saber se o Fortaleza vai continuar sonhando com a classificação na Libertadores ou não. Ouvintes Band News FM, esse foi mais um de Nilson Neres, valeu, aquele abraço.